Cidade Nua Noite Meor Gata de Lua, pago ao luar Saio da cama, pula a janela Ninguém como ela ao luar Minha rainha do céu Minha lua de mel Dois gatos virados fora da lei Ela é a rainha, eu fui o rei Fala no telhado fora da lei Tudo bem Sobe e desce o muro fora da lei Ela sai por onde entrei Gritos e sussurros fora da lei Ei, ei Cidade Nua Faz serenata Beijo na boca Vira lata de lixo Amor de bicho Paixão maluca Cama de gato Cama sutra A lua Canta Minhaätter Minha lua de lúa Minha lua de mel 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 Dois gatos virados fora da lei Ela é a rainha, eu fui o rei Farra no telhado, fora da lei Tudo bem Sobe e desce em muros, fora da lei Ela sai por onde entrei Gritos e sussurros, fora da lei Ei, ei Me arranha o céu 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 Fora da lei, ela é a rainha, eu o rei Farra no telhado, fora da lei, tudo bem Sobe e desce os muros, fora da lei Ela sai por onde entrei Gritos e sussurros, fora da lei Legenda Adriana Zanotto